E aí Olá boas maltinha, aqui Red Noise Sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos testar aqui este jogo, que é o Out of Action Está na Steam Ainda só está o demo disponível Estou aqui a testar o demo Isto tem assim um bocado do Cyberpunk Mas parece ter uma jogabilidade bem fixe A movimentação do jogo e assim Parece estar muito fixe Mas vamos testar a competir A ver melhor isto Isto agora no demo só tem este mod e este mapa disponível O que é isso? O que é isso? Não se esqueçam de subscrever aí o canal maltinha e deixar aí o vosso like O que é isso? O que estava a ver que não matava o gajo Também ainda não configurei as medidas disso nem nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora já estou a...a ficar quentinho nisso...a melhorar a mira... Opa! Eina man! Caputo de shots que ele me deu... Shotgun... Shotgun é terrível... Que merda é? Jesus... Vem cá... Hit! O jogo está engraçado mesmo o jogo... Opa! Quem quiser levar a Steam... Podemos estar lá... A fazer o download grátis... Também é pouco... Vamos chegar a 1GB... Por isso... Acho que o jogo também não é assim muito pesado... Deve rolar bem... Quase em qualquer PC... Ou o que me parece... Eu não vivo com atenção a isso... Mas... Não me parece que seja muito pesado... Acho que... Acho que... Vale a pena experimentarem o jogo... Por acaso... Olha... Eu estou a gostar bastante do jogo... Ja... Acaba... Mesmo aqui o demo, é por acaso... Olha... É divertido... Cão gajos... Treinar um bocadinho a mira e tal... Como bem, os lotes até são bastantes... Estes invisíveis é que são fluidos. Estes invisíveis são fluidos. O jogo até tinha um bom potencial para ser um bom Battle Royale. Com a movimentação que tem, por acaso está engraçado. Estes invisíveis... Ah, já me matou. E também agora, parece um patinho. Para lá o outro. Para cá estou a gostar. Estou caindo. Estou caindo. Estou caindo. Tem uma de ajuda para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não sei como é que morro. É aí, rapaz. Bem, maltinha, também já deu para mostrar o jogo. Como eu disse, quem quiser, vá à Steam. Dá lá o dano grátis para sacar. Não prometem. Eu também vou deixar aí o link nos comentários do vídeo. E pronto, para não estar a fazer um vídeo muito comprido, ficamos por aqui. Fiquem bem e até à próxima.